Música 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 O show por uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O show por uma noite mais alegria Tá me esperando quando acorda de manhã Eu creio, eu creio Tô sentindo a chance aqui O show por uma noite mais alegria Tá me esperando quando acorda de manhã Eu creio, eu creio O show por uma noite O show por uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O inimigo se levanta pra fazer da errada Mas o congresso já está acontecendo Eu creio, eu creio Será que dessa frase levanta Tua mão na tua Deus Tinha, caçinha, caçinha Eu creio, eu creio Que não haja pra mim Eu creio, eu creio, eu creio Toda minha cabeça 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 Eu creio, eu creio, eu creio Eu te alegarei 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 A morte vem ser Deus me derrubeu Eu vou me dar uma camada Eu vou me dar uma camada Eu vim lá do Jacarezinho, aquele testemunho, aquele testemunho, Jacarezinho. Eu vim lá do Jacarezinho, aquele testemunho, aquele testemunho, aquele testemunho. O céu te adora A tua glória Por isso se dá Te me fez Então liberta-me de mim Eu quero Se você estiver Aqui Eu sei Eu sei Se você estiver Se a gente vai ser Não é que você estiver Aquele que não vai A gente não vai Mas vai deixar Aquele que não vai Se me fez Então liberta-me de mim Eu quero Se você estiver Eu quero Eu quero Se você estiver Aquele que não vai Se você estiver Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Obrigado.